Não me olha assim, não me toca assim Senão eu vou te pedir é parar Voltar no teu chalé Mas será que tua mãe tá ali? Essa cena, baby, eu quero repetir Então encosta mais no meu corpo Pagô, eu quero-te aqui, pavô Eu não quero nada bem de fogo Então me encosta o que eu quero fazer E essa cena tem que estar assim Por favor, por favor, tá a ver Sou eu e você, seja onde tu quiser De baixo dos meus lençóis Chega no sol na areia Vou te dizer que hoje à noite nós vamos levantar a poeira Pagô, só me importar Pagô, não quero mais Pagô, não quero adiar Venha, venha Pagô, não quero adiar Pagô, não quero adiar